Oi gente, agora eu só faço bolo assim todo fim de semana porque todo mundo aqui em casa adorou E você vai precisar de apenas um ovo, vai colocar uma xícara de açúcar, xícara de 240 ml, tá certo? Uma colher de sopa de manteiga derretida ou margarina Coloca uma colher de sopa dentro do potinho e leva no microondas pra derreter, tá certo? Vou misturar esses três ingredientes até que fique totalmente uniforme E depois de misturar eu vou vir para o próximo passo que vocês vão ver agora Vou colocar meia xícara de leite em pó e meia xícara de água Tudo que eu tô utilizando, gente, é em temperatura ambiente E se ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever que tem muita receita fácil que eu vou trazer aqui pra vocês Continuando a receitinha, gente, vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo sem fermento E vou colocar meia colher de sopa de fermento Vou misturar bem até que fique totalmente uniforme E qual é a graça agora desse bolinho? Vou separar uma parte dessa massa, tá certo? Um pouco menos da metade dela E vou acrescentar uma colher de sopa de chocolate em pó 50% cacau Mas pode ser cacau 100% ou achocolatado se for o que você tiver aí na sua casa, tá? Misturo totalmente até ficar esse creminho de chocolate bem bacana E na minha forminha que eu untei com manteiga e farinha de trigo Vou colocar agora a parte branca da massinha do bolo Em seguida vou colocar a parte de chocolate da massinha desse bolo E esse bolo vai ficar um bolo mesclado, tá certo? Bem diferente, bem gostosinho Pra um lanche da tarde aí é sensacional Ou até mesmo pra você ter uma renda extra com bolinhas Fica aí a seu critério Mas falando pra lanchar é o que aqui em casa todo final de semana tem que ter Pra meus meninos lancharem É sucesso garantido e eles não deixam sobrar absolutamente nada Com a faca vou fazer uns enfeitezinhos aqui nesse bolinho E vou levar o meu forno por cerca de 35 ou 40 minutinhos a 180 graus Ou até que você fure com um palitinho e ele saia completamente limpo Depois que sair do forno é só você esperar esfriar para poder desenformar Pode ver que ele está bem fofinho Com o auxílio do pano de prato Vou virar aqui no meu pratinho e vocês estão vendo como ele está E vou cortar um pedaço para vocês verem como é que fica por dentro Super fofinho, prático, você pode aí também estar decorando Com brigadeiro por cima ou com ganache Do jeitinho que você preferir Então deixa nos comentários se você gostou dessa receita De onde você está me assistindo E que tipo de receita você tem vontade de aprender aqui no canal Que o objetivo é ajudar você a reproduzir receitas fáceis na sua casa Compartilha esse vídeo com alguém da sua família que tem dificuldade de fazer bolo Que o bolo sempre fica ruim, duro, solado, parecendo uma pedra Manda essa receitinha que é para a pessoa aprender e nunca mais errar Se inscreve aqui no canal, fica comigo para os próximos vídeos Se quiser me acompanhar na minha rede social é o Instagram Sara na Cozinha que eu vou deixar também gente aqui na descrição Se vocês também preferirem Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau